Música Tinha a guitarra, perguntei Porquê que um dia chorei Quando ela estava a atinar-me Respondeu-me tão lavado É porque sentes a falar Que gostas de levantar-me Música E em seguida O guitarrista Com as suas mãos da pista Bateu um quadro cantar-me Música E a minha voz fez-te ouvir Pois não pode resistir A voz triste da guitarra Música Por isso quem criava o fato Não tem nada mais sagrado Música 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 E cantei Música 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 Se uma guitarra eu escutarem Nunca me posso calarem Música 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 Música